Casada de bicho na beira do rio Provo de manjar, provo de fogio Casada de bicho na beira do rio Que mulher bem louca me morde de estrada E eu morro e me ataca, me é frente e me é lado Que mulher bem louca me morde de estrada Eu morro e me ataca, me é frente e me é lado Eu morro e me ataca, me é frente e me é lado Na cama da gina, peleia e macega Eu morro e me ataca, me é lado E a cama da gina, peleia e macega Provo de manjar, provo de manjar Casada de bicho na beira do rio Provo de manjar, provo de manjar Casada de bicho na beira do rio Proque! Segurança! Macaco que cê gosta, cê nem cacho no rosto Me pago e tu peixe era do mulherinho Macaco que cê gosta, cê nem cacho no rosto Me pago e tu peixe era do mulherinho No caco da cabeça, me dá uma repiú Cojilu, badão, do mamão, do pescoço No caco da cabeça, me dá para repiú Cojilu, badão, do mamão, do pescoço O bolo de macaco, o bolo de mojinho, casada de bicho na beira do rio O bolo de macaco, o bolo de mojinho, casada de bicho na beira do rio E a minha camisa velha rasgada no peito, a bico de peito e manchada batom E a minha camisa velha rasgada no peito, a bico de peito e manchada batom E que o bolo de mojinho, casada de bicho na beira do rio O bolo de macaco, o bolo de mojinho, casada de bicho na beira do rio O bolo de macaco, o bolo de mojinho 빨amos no peito, no peito e manchada de bicho na beira do rio O bolo de macaco, o bolo de macaco, o bolo de macaco, os innter capace, os argentinos que gram Obrigado.